Nesta lição, criaremos uma regra para autenticação passiva em política de identidade e, em seguida, selecionaremos nossos usuários e os aplicaremos às nossas regras sob a política de controle de acesso. Agora vamos para identidade na guia política. Vamos clicar em Nova Política, que se chame Política de Identidade. Vamos criar uma nova regra aqui. Que nosso nome seja autenticação passiva. Aqui selecionamos autenticação passiva, adicionamos zona interior à origem e fora ao destino. Vamos escolher para qual rede vamos fazer autenticação passiva aqui. Aqui eu venho para a parte do reino. Seleciono Active Directory e digo adicionar. Agora executaremos a autenticação passiva para usuários na subrede 172.16.11.0. Vamos salvar as alterações que fizemos. Na guia política, vamos para a política de controle de acesso. Vamos editar a política de controle de acesso de Istambul. Aqui, primeiro precisamos selecionar a política de identidade que criamos. Vamos escolher isso primeiro. Eu digo ok. Eu salvei em nossas configurações. Agora podemos criar regras baseadas em usuários selecionando usuários de acordo com as regras que criamos anteriormente. Sob essa regra que já criamos, vamos garantir que os usuários que queremos permitir o acesso à internet. Vamos editar aqui. Venho para a seção Usuário. Seleciono Usuários de Diretório ativados. Aqui eu seleciono o grupo de TI e adiciono-o aqui. Vou permitir usuários no grupo de TI bloquear usuários que não sejam esses. Há usuários de TI usuários do Yavuz Bulut no grupo de TI. Vamos salvar nossas configurações e em seguida, implantar e enviar as alterações que fizemos para o Firewall. Agora vamos ao nosso usuário e fazer nossos testes. Quando chegarmos ao lado do usuário, vamos fazer login com o usuário do Yavuz Bulut no grupo de TI. Vamos abrir nosso navegador da web. Vamos entrar em alguns sites. Vamos abrir outro site. Vamos criar algum tráfego e, em seguida, vamos olhar para os logs. Agora vamos para o lado FMC e verificar nossos registros. Na guia Análise, vamos clicar em Evento. Vamos à parte da mesa. Aqui no log agora você pode ver o nome de usuário conectado. Vamos chegar aqui. Quando você olha para a seção de usuários aqui, você pode ver as informações sobre o usuário. Agora vamos olhar para o lado do ISE. Vamos ao menu. No Centro de Trabalho, vamos clicar em Visão Geral em ID Passivo. Aqui você pode ver os usuários que estão ativos na seção ao vivo. Agora vamos ao nosso cliente verificar o usuário de TI. Vamos mudar nosso usuário aqui. Eu me conecto com o usuário de TI. O usuário de TI também poderá acessar a internet porque ele está no grupo de TI. Vamos abrir nosso navegador e tentar acessar uma página. Vamos gerar algum tráfego. Agora vamos verificar o lado do IS é primeiro. Aqui você pode ver o usuário de TI. Agora vamos olhar para o lado FMC. Vamos ao fundo do evento. Vamos clicar na tabela. Aqui você pode ver que o tráfego do usuário de TI é permitido. Agora eu voltei para o nosso usuário. Vamos fazer login com o usuário IK sem permissão. Abra o navegador da web. Quando tentamos acessar a internet, o firewall nos bloqueia porque não temos permissão. Vamos abrir outra página. Como você pode ver, não temos acesso. Agora vamos olhar para os nossos logs. Vamos atualizar nossa tabela a partir daqui. A partir daqui, você pode ver que o tráfego está bloqueado. Na guia da tabela aqui, você pode ver que o usuário IK user está bloqueado de acesso e bloquear na seção de ação. Agora vamos olhar para o lado ISE. Aqui você pode ver que os usuários ativos são usuários e administradores da IK. Digamos que você tenha 100 usuários ativos, você pode ver todos eles aqui. Agora você pode criar regras baseadas no usuário sob a política de controle de acesso no firewall. É assim que fazemos a autenticação passiva. Então adeus para vê-lo em nossa próxima lição.